Rapaz, é coisa incrível, cara. Olha o tamanho dessa lagarta. É mais absurdo esse malimbondo aí. Bicho magrão, mas bicho é forte, cara. Olha lá. O bicho vai levando, pô. Comparar a proporção, o tamanho do bicho. Olha. Aí deu uma voada, deu uma descansada. Eu perdi de vista por aqui. Calma que ele vai voltar lá. Ele não abandona não, ele vai pegar de volta a lagarta. Pro tamanho dele é o maior lagartão, ó. Vê que o bicho pega. Incrível, cara. É coisa que... Se a gente não tiver um olhar bem atento, não vê, não. Consegue ver, não. Tem que estar prestando muita atenção pra achar um negócio desse no mato. É isso aí, ó. Se inscreve no canal e deixa o like aí. Valeu.